Eu não tinha visto assim uma borboleta igual a esta. Se vocês já estão acostumados, tudo bem, mas eu não estava. Olha que coisa mais linda essa borboleta. Enchei de lagarto aqui no meu quintal. Opa! Cheguei muito perto e ela foi embora. Pois é. Olha só, gente. Olha só. Olha o trabalhador. Colocando areia pra dentro. Vamos ver lá na rua. Falta bastante, gente. Um metro de areia. A gente pensou que um metro fosse um metro. Mas aqui, olha só. Quanta areia. É muita areia, né? É muita areia pro meu caminhão. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Tá vendo? Ele tá pondo areia pra dentro. A gente comprou pra poder misturar com a terra. Mas agora tem muito mais areia do que terra, né? Mas vamos pôr pra dentro pra não... A chuva não... Não levar tudo embora. Porque quando chove aqui, uma chuva assim de... Meu Deus do céu. E enche tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui, gente, ó. Enche tudo. Por causa do rio, né? Ó. Às vezes o rio tá imundo. Aí vem a maré. A água do mar. E inunda tudo aqui, ó. E onde escoa, geralmente não escoa, porque tá com sujeira, né? Que é o... Deixa eu aproveitar que não tem ninguém aqui na rua. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Rapidinho. Aqui, gente. Essa esquina aqui, ó. Ali é a praia. E essa esquina aqui, ó. Essa... Esse bueiro, gente, ó. Geralmente ele tá sempre sujo. Sempre, sempre sujo. E... Quando chove, isso daqui, ó. Fica cheio de água. A gente tem até que dar a volta, porque aqui fica muito cheio de água. Já chegou a água lá, até ali, ó. No portão marrom. Tá vendo? Segundo o portão marrom. Que é a minha casa, né? Ali, ó. Já chegou a água ali. Bastante água. Então, por quê? Porque essa parte aqui, esse bueiro, não dá conta. E a maré enche e enche o rio. Deixa eu mostrar o rio pra vocês. Só que eu tento olhar pra ver se não tem ninguém, né? Porque se a pessoa rouba meu celular, eu saio daqui chorando. Ó, gente. Aqui é o rio. Tá vendo? Ó, olha só. E tem muita sujeira nesse rio. Tem muita sujeira. As pessoas jogam muita sujeira aqui. Ó lá, ó. Olha ali, ó. Deixa eu mostrar ali. Ali, ó. Ó lá. Tá vendo, ó? Não sei por que que eu jogava tanta sujeira, né? E aqui tem peixe, gente. É lotado de peixe. As pessoas pescam aqui, sabia? Tem vizinhos que ficam sentadinhos por aqui pescando. E ali, ó, no meio, ó. Se vocês verem, ele tá cheio de sujeira. Opa, ali. Aqui, ó. Onde tá meu dedo ali, ó. Aí, ó. Tá vendo? Sujeira, ó. Ó a sujeira. E tem peixe também. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês aqui. Enche de água. Enche. E a maré cheia. Minha, nossa senhora. Não tem pra onde escoar. Aí, vem tudo. Aí, inunda. Ai, deixa eu diminuir aqui o zoom. Aí, com a maré cheia, gente. A água vem tudo do mar. Enche o rio, porque não tem pra onde escoar. E esse bueiro não dá conta. Então, enche tudo aqui. Por isso que eu queria falar. E aí, se a gente demora pra pôr areia pra dentro, de repente enche, aí já era nossa areia, né? Bom, deixa eu mostrar agora. Meu cantinho, né? Como que tá ficando, olha. Nem mexi aqui ainda, gente. Nem repare. Nem repare. Ó. Tá vendo? Tá bem bonitinho. Tá ficando, né? Aqui já estão minhas rosas do deserto. Aqui nessa bancada que eu fiz. De tijolo. Meu bebê tá ali, doidinho pra dormir. Ó, tá mais mortinho do que vivinho. Por quê? Porque eles passam a noite enchendo o saco, brincando. Sem sono nenhum. Aí, chega essa hora. Tá todo mundo, assim, não sabe pra onde vai dormir. Cada um escolhe um canto. E eu vou arrumar aqui embaixo. Acho que eu vou colocar um... Um pallet. Justamente pra eles deitarem aqui, né, gente? Pra eles ficarem aqui pertinho de mim. Hein, meu bebê? Vem cá, vem. Eu faço assim com a mão. Olha. Vem cá. Meu bebê. Hein, meu bebezinho. Olha aí, gente. Olha isso. Vem cá. Fica por aqui, ó. Olha o cantinho pra você dormir. Olha o cantinho. Eu vou pôr alguma coisa aqui pra ele deitar. Olha, a gente coloquei uma caixinha ali. Primeiro eles vão ver se o lugar é seguro. Ele já deu uma cheiradinha, olhou. Ih, agora vamos ver. Ah, já aceitou já. Já vai dormir aí. Mas eu vou colocar um pallet, porque esse chão é muito úmido. Aqui é muito úmido. Aqui chove e enche esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho fica sempre cheio, né? Que é a parte lá que eu mostrei pra vocês onde que enche. E às vezes a água vem pra cá. Vem um pouco de água pra cá. Muito raro, né? Tem que chover muito mesmo, assim, sabe? Dá uma chuva fora do normal. Mas, ultimamente, no mundo, as chuvas estão fora do normais, né? Não estão mais. Olha, gente, a minha Barbie Girl. Cheirosa, gente. Um perfume que só. Só dela. Tá vendo aqui a outra? Vai abrir flor. E olha essa aqui, ó. Essa aqui é a rosa do deserto mais baratinha que tem, gente. E eu acho que é a mais linda. Olha isso, gente. Que miga que é essa flor. Então, eu vou ver se eu consigo misturar a Barbie Girl com essa daqui, que não tem nem nome, né? Essa planta. Mas, olha só. Olha o porte. Olha que lindeza, né, gente? Aí, eu vou ver se eu consigo a semente. Eu já tô cheia de semente, né, gente? Já consegui, ó. Já tô conseguindo reproduzir. Olha essa. Até abril. Tá vendo? Olha, cadê onde que tem outra semente? Vou mostrar pra vocês. Tá cheia de semente, gente. Eu tô cheia de semente. Ai, minha nossa. Tô muito feliz com as minhas sementes. Com as minhas reproduções aqui. Tudo de bom, né? Eu poder plantar e ter várias da mesma. Porque, gente, olha, as minhas rosas do deserto são únicas. Não tem repetida. Se tiver, eu não sei ainda, né? Porque nem todas deram flores. Mas, todas que eu vi que teve flor, são uma flor diferente da outra, gente. Eu não tenho a mesma flor, entendeu? Então, não adianta a pessoa ver a que me pediu, pegar a minha Barbie Girl. Ou a minha singela, que não é nem enxertada, e dar. E ficar sem ela. Olha só que coisa mais linda, gente. Essa daqui também, ó. É bonita. Todas elas. Todas que eu mostrei pra vocês, vocês podem ver nos vídeos passados. Não tem uma igual a outra. Pelo menos, não abriu flor igual, né? Então, eu não sei mesmo se tem uma igual a outra. Pode até ser que tenha. Mas, as que abriram flores, são diferentes. São bem diferentes. Uma flor da outra. Eu não tenho flor igual. Então, eu não posso pegar uma planta minha e dar pra pessoa, sendo que era única. Entendeu? Não sei se vocês entendem isso. Mas, a gente que gosta de planta, acho que quem gosta de planta, vai entender o que eu tô falando. Ainda mais as rosas do deserto, né? Que eu fiquei apaixonada. Então, agora, como eu já tenho bastante sementes vindo, né? Aí, eu já vou poder ter outras iguais. É isso. E agora, vamos terminar de limpar, né, gente? Que tá muito feio esse pedaço. Vamos arrumar aqui, né? Direitinho, né? Eu já andei derrubando todas as minhas rosas do deserto. Agora, eu tive que replantar. Porque isso daqui tá solto. E eu pus na beirinha e, puf, caiu tudo. Então, bora arrumar aqui essa bagunça, né? Aí, ó. Caiu, ó. Olha só que dó. Arregaçou com tudo. Olha o chão, ó. Mas, eu vou arrumar. Vou replantar. E vou tirar essa bagunça daqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês o cantinho mais ajeitado, né? Porque tá muito feio isso, né, gente? Eu sei que tá. Só que nunca sobra tempo pra gente arrumar. Pra bagunçar, sim. Pra bagunçar, tem muito tempo pra arrumar. Ah, é. Mas, eu vou arrumar agora, né? Vou deixar o cantinho mais ajeitado aqui. Então, bora lá. Olha só, pessoal. Isso daqui é tudo de bom, né? Ó. Aqui é a parte que eu gosto. Que eu fico cuidando das minhas rosas do deserto. E olha só aqui embaixo. Os meus pretos. O meu preto, que tá lambendo o meu bebê. É um carinho pra dormir, né, gente? Aí, eles fazem uns carinhos um no outro. Aí, depois, pra eles dormirem. Olha só. Que bonitinho. Eu coloquei essa caixa aqui de improviso. Porque o chão tá muito gelado e eles não iam deitar aí. Porque os gatos, geralmente, são mais limpinhos. Eles não deitam em lugar assim que, né? Aí, eles vão deitar aqui. O meu preto vai deitar aqui. Meu bebê tá aqui. E aí, já é um espacinho pra eles, né? Mas, eu vou arrumar direitinho essa parte ainda. Só tô mostrando aqui pra vocês. Que já tem um espacinho pra eles. Aqui em cima. Enquanto que eu fico aqui, eles gostam, né? Da presença. Eles gostam de ficar perto, né? Agora, eu preciso arrumar um lugar pra Mia, né? Porque a Mia... A Mia não é fácil, não. A Mia. Então, é isto. Pois é, dois dias com chuva. Então, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.